E podem também tentar escapar da realidade com outras coisas piores, com vícios, a bebida, com o cigarro, com drogas mais pesadas, com o sexo desregrado, porque aquele prazer que o sexo vai dar, aquele sexo pecaminoso, aquele sexo fora do matrimônio, ele vai suprir aquele momento, vai tirar ele daquela realidade naquelas horinhas, naquele momento. Então ele busca o sexo, ele busca as drogas, ele busca música, ele busca internet, redes sociais, busca outras coisas para fugir da realidade. E isso é uma coisa que a gente depara muito nos nossos jovens hoje em dia, não é? Verdade. Um exemplo prático disso é, por exemplo, a inveja, quando nós falamos... Voltamos aqui na inveja, né? Exatamente. É uma tristeza em relação a um bem alheio. Então, o pecado da inveja, o teólogo João Cassiano, um dos padres do deserto, né? Ele nos alerta que é mais difícil obter a cura da inveja do que de qualquer outro vício. Porque foi a inveja, o pecado de Satanás aqui na Terra. O primeiro pecado cometido aqui na Terra, como nós lemos no livro de Sabedoria. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. E experimentam essa inveja os que são do seu partido. Vão experimentar esse pecado. De todos os vícios, o mais pernicioso e o que é mais difícil da gente se purificar é a inveja, que é um pecado capital grave, viu? E ela é acesa justamente por causa dos remédios que curam os outros vícios. Por exemplo, olha só, se alguém tem um vício da gula e ela reconhece isso, né? Pô, eu sou guloso, então eu vou me esforçar, vou pedir a Deus, a graça, e vou começar a viver de jejum, de mortificação, e vence o pecado. Então, outra pessoa tem um vício da luxúria, que se entrega aos prazeres da carne, enfim, ao sexo pecaminoso, como nós falamos. Luxúria é isso, tá, gente? Não é luxo, né? Como uma vez eu ouvi, luxúria, não. Luxúria tá ligada ao pecado da fornicação, né? Do sexo pecaminoso. Então, aí ela reza também, pede a Deus, se reconhece pecador, né? E vai, então, frequenta os sacramentos, começa a viver a castidade. Nesses dois exemplos, né? Tanto vivendo com jejum, mortificação, castidade, são remédios pra outras doenças espirituais. Como nós acabamos de falar, né? Inclusive, nós já tratamos em outras lives, né? Que você pode ver depois. É, o remédio pra gula, o remédio pra luxúria, enfim, são remédios para doenças espirituais. Agora, tem pessoas que se ofendem justamente por ver o outro praticando o jejum, fazendo mortificação, vivendo a castidade. Por isso que quem tem inveja ou se irrita de alguma forma com o sucesso alheio, com a prosperidade alheia, tem o vício mais difícil de se curar. E é necessário... Tem inveja da santidade do outro. Exatamente. Se você se identifica com isso, isso não é vergonha nenhuma. Aliás, é o primeiro ponto pra você realmente buscar ajuda e lutar contra ele... É identificar. É, exatamente. É identificar. É aceitar, é aceitação. Mesmo que talvez seja inconsciente, né? Aquilo que acontece, por exemplo, assim, você tem um conhecido e aí você viu que ele mudou de vida. Simplesmente, então, ele tá agora, tá caminhando, né? No caminho do bem, tá sendo uma boa pessoa, enfim, tá se esforçando. Aí você vai comentar com o outro. Não, mas você viu lá o fulano? Não, ó, impossível, né? Olha... Ele? Lembra o que ele fazia? Ele vivia no pecado, vivia na lama. Agora tá aí todo dia na igreja. Então, para e reflete um pouco se isso não é inveja. Inveja da nova vida que ele tá levando, né? Porque ele conseguiu sair da lama do pecado. E aí as pessoas apontam o dedo e dizem, não, não pode ser. Então, esse é o tipo de inveja, né? De tristeza. Por que que é uma tristeza? Porque você se entristece com o bem do outro. É verdade. Então, é uma coisa muito louca isso, né? É muito doido. E assim, ó, eu sempre falo pra Carol aqui, tem pessoas que têm inveja de nós. Nós que somos pobres, miseráveis, pecadores, que não valemos nada, que não temos nada nessa vida, tem pessoa que tem inveja de nós. Mas por que inveja de nós? Não consigo entender, né? Aí vê que a gente vai à Santa Missa todo dia, que a gente reza o Santo Rosário, que a gente tem as nossas devoções particulares, que a gente tem um canal na internet onde a gente prega a palavra de Deus, etc, etc. Aí, ao invés de se alegrar com isso, nossa, aquele nosso vizinho, aquele nosso amigo da paróquia, né? Aquele paroquiano, né? Que frequenta aqui junto com a gente. Nossa, que legal, tem um canal lá, fala as coisas de Deus, prega... Não, aí fica, sente inveja, se entristece por ver que a gente fala de Deus, porque a gente vive... Aí começam os pejorativos. É, porque são carolas, porque são beatos, porque não sei o quê, papá hóstia, bababá, porque não sei o quê lá. E ficam ali na torcida, na torcida pra que você caia, pra que possa jogar na cara. Ó, tá vendo? Olha lá, eram lobos em pele de cordeiro, né? Como já falaram várias vezes. Olha só o que que eles fazem. Eles têm um canal e eles falam isso, isso e aquilo, mas na vida deles eles vivem outra coisa. Ficam ali na torcida pra tentar pescar alguma coisa. Eu vou dizer pra vocês que uma vez, quando a gente morava numa outra casa aqui, que é uma rua mais movimentada, uma avenida movimentada, um carro da polícia parou na frente da nossa casa pra ir comprar pão. Na padaria que era do lado. A padaria ficava do ladinho, assim, na outra esquina. Então parou bem na frente do meu portão, carro da polícia, parou bem na frente do meu portão, pra ir na padaria comprar pão, e deixou aquela luz, como é que fala o nome daquela luz? Esqueci agora, giro... Não sei. Não me lembro mais. Ligada. Tá? Ele não tava fazendo barulho. Não tava fazendo barulho, mas só a luz. Sem o barulho, só a luz. Ele foi ali rapidinho pra comprar pão. Nesse tempo que ele foi, que o policial foi na padaria comprar pão, um colega aqui da igreja mandou mensagem no WhatsApp para outro colega, depois chegou aos nossos ouvidos, né? Você tá sabendo o que tá acontecendo lá na casa deles? Porque a polícia tá na casa deles. Seis horas da manhã, né? Alguma coisa eles aprontaram. O que que eles fizeram que a polícia tá lá na frente da casa deles? Ai, ai, ai. É disso que a gente tá falando, né? E também acontece a inveja dos dons, tá? A inveja dos dons. E São Paulo, ele nos fala muito bem sobre isso. Que para uns, Deus deu o dom da profecia, para outros, o dom da pregação, para outros, o dom... Então, Deus dá os seus dons, assim, como ele quer. Como ele quer, tá? E você vai sentir inveja do dom do outro? Você queria para você aquele dom? E você fica triste, e até triste mesmo com Deus, porque Deus não deu aquele dom para você e deu para o seu irmão, principalmente se é um irmão que você já não gosta muito. Como é que ele tem esse dom e eu não tenho? Então, né? E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma